Música O vídeo pode estar um pouquinho estourado, porque aqui está bem claro, na verdade. Nós fizemos a primeira parada aqui rumo a Churchill, numa cidade chamada The Pass. Hoje a região toda conta com aproximadamente 15 mil habitantes. Mas é a região toda mesmo, incluindo as fazendas que você tem por perto. A cidade, segundo um dos habitantes aqui, que trabalha na própria estação, disse que não ultrapassa os 5 mil habitantes. Agora é uma parada técnica, onde está sendo reabastecido de água e combustível o trem. Esse aqui é o maquinário responsável por levar a gente em segurança entre Winnipeg e Churchill. Esse não é um trem turístico, ele é um trem funcional mesmo, onde ele acaba trazendo a população. Porque até uma cidade mais à frente, eu não me recordo o nome, depois eu coloco no vídeo, você tem estradas. Depois dessa estrada, você só chega em Churchill de avião ou pelo trem da Via Rail. E a gente vai continuar seguindo para o norte. Eu estou um pouquinho escuro agora, mas isso não é um problema, porque eu quero mais mostrar a paisagem mesmo. Aqui nós já estamos há 5 horas aproximadamente de Churchill. O que acontece? Conforme o pessoal foi informando para a gente, a paisagem vai mudando, cada vez mais as árvores vão ficando pequenininhas. E é o que a gente já começa a ver aqui. A maior parte das árvores já não chegam a 3 metros, a maioria é muito pequenininha mesmo. E você começa a ver realmente muita água e uma vegetação esquisitinha. Parece uma couve-flor pelo chão inteiro. A gente está saindo do carro. Então, chegamos aqui em Churchill, a cidade é bem pequenininha, conforme a gente tinha dito. E tem uma louca aqui do photobombing. Agora vamos correr atrás dela. Finalmente chegamos aqui em Churchill e a cidade, à primeira vista, é bem pequenininha mesmo, como a gente já tinha dado uma olhadinha já pelo Google Maps. São, se eu não me engano, 22 ruas. Então, não tem muito como se perder. E agora vamos para o hotel e vamos fazer um descansinho, porque a gente merece também, né? Chegamos aqui no Fort Prince of Wales, que tinha como função fazer a defesa. Muito perto da gente. Muito perto da gente. Tchau. 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 Obrigado.